O nosso convidado para este programa Literatura Fundamental é o pesquisador Sérgio Xavier Gomes de Araújo, professor da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP. Tudo bem, professor? Tudo bem. O Montaigne, os ensaios, são objeto de suas pesquisas, né? Ainda são. O senhor trabalha há quanto tempo já com eles? Eu trabalho desde 2008, mais ou menos, quando eu fiz a minha tese de doutorado. Eu sei. E por que você escolheu o Montaigne? Tem um motivo específico? Bem, me parece que os ensaios são uma obra, né, enfim, que é de permanente interesse, tanto pela forma, pelo gênero que ele inaugura, que é o gênero do ensaio, né, como pelas ideias que ali se expressam, pela escrita desenvolta que se apresenta ali. Eu acho que até hoje, nós mesmos, leitores contemporâneos, ficamos um pouco espantados, né, com o modo como não se apresenta ali um pensamento linear, né, e nem um pensamento sistemático, né? Eu só diria que é um pensamento atual, que é um livro atual, que a pessoa que lê esse livro hoje, ela vai, vai se, vai mexer, mexe com as pessoas. Com certeza, né? Tem um grande, tem um grande intérprete, que é o Eric Auerbach, que diz uma coisa que me parece bastante pertinente quando se fala dos ensaios de Montaigne, que qualquer um que esteja lendo os ensaios por algum tempo tem a sensação de que Montaigne está conversando, né, consigo, né? Bom, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre Montaigne, sobre a época dele e tal, porque não é só o fato de, o livro é um livro ótimo, pode ser lido até hoje e tal, mas ele foi escrito em 1570 e quanto? 70? 60? Entre 1570, mais ou menos, aproximadamente, até próximo do fim do século XVI, 1592, talvez, uma coisa assim que é a data de morte. Ele foi remexendo no texto, né? Até morrer. Frequentemente, até morrer. Então, como é que era? Por que que ele se transformou nessa pessoa aqui que conseguiu romper tantas barreiras na sua própria época? Ele teve uma educação diferente? Pois é. Montaigne nasce em 1533, na região do Perrigo, no sul da França, né, atual região da Quitânia. E ele nasce num período que a gente pode chamar de apogeu da Renascença Francesa, quando a França está aí recém saída do longo conflito com a Inglaterra, da Guerra dos Cem Anos, e vive um período de consolidação da monarquia dos Valois, né, e de reformas administrativas, militares, né, financeiras, que vão consolidar aí as grandes estruturas do Estado Absolutista, que vai se erguer no século seguinte. Então, esse a gente pode... É um momento de transição, né? É um momento de transição, sim, de consolidação do Estado Nacional, de apogeu da Renascença Francesa. Esse ano de 1533 é que Montaigne nasce, né? E nesse período também é o período das Guerras Itálicas, né, em que Francisco I, primeiro Carlos VIII, depois Francisco I, vai invadir a Península Itálica, que a gente pode chamar assim de a primeira grande campanha militar ofensiva externa que a França foi capaz de empreender, né, em sua história. E é nesse momento que a França toma contato com o grande movimento intelectual e artístico do humanismo da Renascença, que está tendo lugar nesse momento na Itália, desde o final do século XIV, mais ou menos. E aí se tem o grande mito, né, que é das trevas da Idade Média, do encontro das luzes na Itália, né, que é muito, que é muito, que é muito falado pelo Rabelais, pelo Clemé Marro, que são autores humanísticos desse período, né. Enfim, no entanto, o período que Montaigne escreve, que é na segunda metade do século XVI, a gente pode ver assim como uma espécie de outono dessa Renascença, que de 1570 até o fim do século, que é quando Montaigne escreve o Zé Cé, a França vive a turbulência das guerras de religião, né, do conflito ganote. Protestantes, exato, que está devastando a França e está desestabilizando completamente a própria estrutura política da França desse período. Enfim, Montaigne tem uma formação humanística bastante sólida, vem de uma família recém-enobrecida, né, seu pai chegou a lutar nas guerras itálicas e lhe deu uma formação humanística bastante sólida. Primeiro, dando-lhe, inclusive, preceptores que só falavam com o Montaigne em latim. Por isso que ele foi, o latim era uma língua, ele aprendeu a falar em latim, é isso? Língua materna do Montaigne, a gente precisa entender que nesse período latim, ele exprime toda a excelência humana que essa cultura humanística, para a qual essa cultura humanística procura se voltar, né? É um homem que fala bem o latim, que conhece as grandes obras dos grandes poetas e oradores da antiguidade, é um homem que exprime, domina o conhecimento, exprime uma certa excelência moral, uma sagesse, uma sabedoria. E esse vai ser, sobretudo, o etos de nobreza, que vai ser buscado mais no tempo do Montaigne, ou que está começando a emergir no tempo de Montaigne, meio que abandonando aquele antigo etos guerreiro da nobreza de espada, que vem da Idade Média. Então, Montaigne vai procurar se identificar como nobre a partir dessa cultura, dessa humanitas, que a gente pode chamar, dessa sabedoria, dessa excelência moral que ele vai exprimir, seu comportamento, enfim, através da sua cultura. E aí ele vira uma espécie de magistrado, é isso? Sim. Ele se transforma num magistrado no parlamento da cidade dele da época, né? O parlamento de Bordeaux, ele começa por volta de 1560, passa 10 anos ali na Câmara de Inquéritos, que trata de litígios judiciais, examinando testemunhas, alegações, defesas, enfim. E em 1571, após a morte do pai, do Pierre Ricin, que morre em 1568 e que punha muitas esperanças em Montaigne, em termos de ascensão nos cargos públicos, enfim, Montaigne parece que se vê um pouco desimpedido após a morte do pai. Essa é uma das explicações que a gente pode aventar sobre o seu abandono do cargo de magistrado após 10 anos, em 1571. Ele larga tudo. Ele larga tudo e se isola na biblioteca da torre, do castelo. Eles têm um castelo na família, eles têm um castelo. Exatamente. Tem o domínio senhorial, que aí o avô de Montaigne adquiriu no fim do século XV, que, como eu disse, eles eram uma família, são uma família recém-enobrecida. Sim, é. Parece que o avô de Montaigne era comerciante de peixe em Bordeaux. Poxa. E ele adquiriu essa propriedade e, de certa forma, Montaigne, nisso, ele está reafirmando a sua posição de nobre, né? Também, ao abandonar o cargo de magistrado, para cuidar do domínio senhorial. E também no registro da tradição clássica do ótimo com Líteres, né? Que vem do Sêneca, que vem do Cícero. De uma vida dedicada ao cultivo do espírito, né? Como ele mesmo coloca na inscrição famosa, que ele coloca na Viga da Biblioteca, em 1571, que ele abandona, segundo suas paralabas, né? A servidão dos cargos públicos para dedicar-se ao seu próprio sossego, à sua própria tranquilidade. na companhia das Doutas Musas, né? Enfim, aos 38 anos, que é uma idade... Exatamente, né? Esse tipo de atitude na antiguidade era reservada, assim, a homens que tinham cumprido grandes atos na vida pública e possuíam certa legitimidade para viver uma vida de ósseo letrado, mais ou menos aos 60 anos, né? Montanha e Abandona, com 38, e a partir daí ele começa a escrever o César Cé. E a palavra Cé também é uma invenção... Por que ele foi buscar essa palavra? Esse é ensaio? A gente traduz como ensaio e diz que ele inaugurou esse estilo de escrever. Exato. Por que ele resolveu escrever dessa forma e não um texto, um romance? Enfim, o romance nem era o caso na época, mas, enfim, por que ele não escreveu de outra forma, professor? Sim, me parece que o Montaigne, ele está nesse período de uma certa crise dos paradigmas humanísticos, né? Montaigne diz, em certo ensaio, que eu acho que, se não me engano, o ensaio de consideração sobre Cícero, que está no primeiro volume, que ele teria escrito em forma de carta se ele tivesse tido um endereço forte em amigo a quem se dirigir. Nessa passagem, ele está se referindo ao grande amigo que morreram aí, em 1563, Etienne de la Boesse. Enfim, Montaigne pretendia, ao que parece, escrever conforme os gêneros estabelecidos na produção literária de seu tempo, mas ele não faz isso, ele inaugura um novo gênero, que é um ensaio, que tem semelhanças com a forma epistolar, com a forma dialógica, que são gêneros que são bastante empregados pelos humanistas da Renascença, mas, enfim, um ensaio é um gênero novo. Me parece que essa forma nova descrisa está muito ligada à sua matéria. Segundo a página que Montaigne nos coloca aí como abertura de sua obra, que é a Advertência ao Leitor, ele nos diz que ele pretende escrever sobre si mesmo. É a célebre declaração de que pretende escrever um autorretrato, em sua forma simples, ordinária e natural, sem artifício. É interessante que ele coloca assim, assim, leitor, sou eu mesmo a matéria desse livro, o que será talvez razão suficiente para que não empregues teus lazeres em assunto tão fútil e de tão mínima importância. Entretanto, desde 1580, a gente está lendo. É interessante, não é, professor? E o senhor estuda, inclusive, essa coisa da autorrepresentação em Montaigne, não é isso? O senhor trabalhou isso. Isso é o mais importante, o senhor acha, dos ensaios? É, me parece que essa Advertência ao Leitor determina o projeto que vai orientar a obra como um todo, do primeiro ao terceiro livro. E muito do que a gente pode entender acerca do gênero, dos seus designos, enfim, já tão poste nesse pequeno texto de abertura. Me parece que o Montaigne, ele está buscando a sua forma conhecer-se enquanto indivíduo, enquanto um homem singular, com suas características particulares, com seus caracteres singulares, como que é autonomizado das referências universais ou paradigmáticas que a tradição humanista punha para esses autores da época. Se a gente pega um autor como o Petrarca, que é o primeiro grande representante do humanismo da Renascença, a gente vê que o Petrarca procura seguir, tanto na forma de sua escrita, como no comportamento, como ele se representa, sobretudo suas epístolas, enfim. A maneira de um Sêneca, a maneira de um Cícero, embora a gente não possa reduzir tanto como uma imitação no sentido de decalcar, mas esses autores da Renascença, do humanismo da Renascença, eles estão sempre orientados por esses grandes modelos de excelência. A forma da escrita está totalmente ligada a isso. As coisas não se separam. E me parece que Montaigne exerce um certo empenho em se autonomizar dessas referências para conseguir enxergar esse eu dele, que, vejam, ainda é um problema, não é algo descoberto. Montaigne escreve para buscar a si mesmo. E há algo bastante que a gente pode articular muito bem com esse período de crise dos paradigmas humanísticos, humanísticos do período, uma certa rotinização desses métodos da pedagogia humanista nas grandes escolas, que constantemente Montaigne acusa de pedantesco, de você simplesmente imitar a forma dos antigos sem você colocar algo de seu, sem você criar algo de novo, sem você formar o caráter, que era o projeto original do humanismo, que não era apenas uma imitação, mas era uma busca de formação do caráter segundo os grandes modelos de excelência da antiguidade. Portanto, era um projeto de natureza cultural e ética. É interessante, porque ele tem vários capítulos que falam sobre isso. O senhor falou do pedantismo. Ele tem um capítulo que chama Pedantismo, e ele escrevia assim, da amizade, da tristeza, e até coisas, sei lá, coisas mais fúteis, e assim, da desigualdade entre os homens, e outras coisas menos importantes, dava nomes menos importantes. Entretanto, ele procurando falar sobre isso que o senhor está dizendo, que o homem tem que pensar por si, não reproduzir o que dizem os clássicos, ele cita os clássicos o tempo inteiro. Ele se refere a eles. Isso não é uma contradição? Essa contradição faz parte disso, não é? É, assim, em primeiro lugar, me parece que essa... uma espécie de exercício de um juízo crítico sobre a tradição está posta desde o início do humanismo. Mas o Montaigne radicaliza isso bastante. O Montaigne, eu acho que isso é uma coisa que salta aos olhos de qualquer leitor contemporâneo, a quantidade da erudição do Montaigne, que está exposta em Montaigne. Ele cita as pessoas com aspas, é incrível. E a cada parágrafo tem um ou dois citados. E ele mistura com anedotas cotidianas também, citações dos antigos. Bem, me parece que aí Montaigne usa todo esse material da antiguidade, que vem de sua sólida formação humanística, ele conhece profundamente os autores que ele cita, e como matéria para o exercício do seu juízo, do seu juizmã, do seu juízo crítico. A gente vê que Montaigne está sempre colocando proposições e refletindo sobre elas, enunciando os seus juízos sobre grandes sentenças, modelares de Sêneca, de Cícero, Plutarco, alguns dos autores que são mais citados aí ao longo do livro. E eu diria que é por esse exercício em movimento do seu próprio juízo crítico, de sua faculdade de discernimento, que Montaigne procura se afirmar em sua singularidade. Ou seja, não há uma instância de subjetividade para além desse exercício concreto que se dá imanente à própria escrita sobre os materiais da tradição. E ele fala de uma forma, assim, muito... Ele fala de maneira simples, sim. Ele conversa com o leitor. Essa coisa do ensaio, para ele, é uma conversa com o leitor. Exato, exato. É um convite à investigação, né? Venha comigo. Pensa comigo, né? Exerça também o seu juízo crítico. Pensa comigo. Será que eu estou certo ou eu estou errado? Ele não se enche de certezas, né? Jamais. Jamais. É muito importante lembrar do ensaio que está no segundo livro, que é o maior ensaio, né? E talvez o mais cérebro, que é a apologia de Raymond Sebon, é que Montaigne explora os grandes argumentos do ceticismo, né? Montaigne recusa-se a dar qualquer palavra de autoridade a qualquer enunciado seu. Montaigne se comporta, ou mais das vezes, como um pirrônico, como um cético, ele suspende o juízo a respeito da verdade, ele anda um pouco aqui na contramão do grande ideal humanístico da renascença, da dignidade humana, da confiança nas capacidades criativas, intelectuais do homem, e rebaixa o homem, né? O homem, para o Montaigne, pode pouco. A razão do homem não consegue alcançar a essência das coisas. e isso é uma coisa engraçada, porque à primeira vista poderia colocar o Montaigne numa posição passiva, de renúncia à busca do conhecimento, mas, ao contrário, a própria falta de adesão a um conhecimento absoluto faz com que o Jus de Man de Montaigne se ative mais ainda, né? Na medida em que ele não encontra uma verdade. Ele não transforma em verdade nenhum dos autores clássicos, nem da sua época, nem das pessoas da sua época, e nem a si mesmo. E nem a si mesmo. Não é isso? E você falou um negócio interessante de ele fazer esse juízo crítico a respeito do homem. Tem um capítulo que se chama Dos Canibais, que ele entrevistou um índio, né? Acho que era no Pinambá, se não me engano. Canibal, brasileiro. E faz um julgamento desse índio e ele faz uma leitura do canibalismo completamente diferente do que faziam os europeus na sua época. É, questiona os próprios valores culturais europeus, né? Nesse ensaio, né? Esse é um dos aspectos do tempo do Montaigne que está pondo em jogo toda a confiança irrestrita nos paradigmas, né? Enfim, culturais, sociais, europeus, que é a descoberta do novo mundo. Dos canibais, que é um dos primeiros testemunhos sólidos, enfim, de um europeu acerca da observação da diferença de costumes observados aí no Brasil, no caso. Enfim, esse relativismo cultural que aparece aqui nesse ensaio dos canibais, ele vai ser exercido em todos os campos nos ensaios. Montaigne vai relativizar tudo, né? Se não me engano, ele chega a se espantar com os costumes desses canibais que às vezes são moralmente mais corretos do que os cristãos europeus, né? Exatamente. Apesar de serem canibais. Exatamente. Tem um texto que ele diz assim, né? Não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos. E na verdade, cada qual considera bárbaro o que não pratica na sua terra. Essa, pulando aqui, né? Essa gente chamamos de selvagem, como denominamos selvagens, os frutos que a natureza produz sem intervenção do homem. Quer dizer, e ele valoriza aqui... São extremamente atuais, né? As formulações, né? É, as formulações são atuais, porque, inclusive hoje, a gente tem esses preconceitos. As sociedades carregam preconceitos que ele combatia em 1500 até hoje, né? Sem dúvida. Por isso que é interessante falar que o livro dele é atualíssimo, né? É, me parece que ele tem muito a nos dizer ainda. E ainda terá, por muito tempo. Por muito tempo, né? Acho que a sociedade pode chegar nesse modelo que ele prega de julgar a si mesmo, de refletir sobre as verdades que se dizem absolutas. Estamos longe disso, né, Bruno? Sem dúvida. Parece até que mais do que nunca. Agora, os três livros, eles são diferentes um do outro, né? São três livros de ensaios. Acho que publicou primeiro, os dois primeiros, depois levou um tempo para publicar o terceiro, né? Sim. Ele evoluiu, há uma evolução, uma diferença entre um livro e outro, a forma de abordagem? Sim, há um estudioso que é ainda fundamental, que é o Pierre Villet, que vai tentar determinar, explicar a diferença entre os livros a partir de diferentes adesões intelectuais que Montaigne iria praticando, né? Enfim, é uma interpretação bastante controvertida, hoje bastante contestada, que Montaigne, no início, nos primeiros ensaios, estaria muito ligado ao estoicismo de Sêneca e seus ensaios primeiros não teriam originalidade, não haveria aí esse je, esse eu pensante que exerce o seu juiz, ele estaria apenas reproduzindo o que era feito em sua época. Eu acho bastante discutível isso. Já no primeiro ensaio, ele nos mostra um tema que vai perpassar o livro todo, que é a total impossibilidade da gente determinar qual será o comportamento humano em variadas situações, né? Ou seja, rompendo com os exemplos da antiguidade que procuravam nos ensinar como agir a cada situação. A gente chama esse capítulo primeiro aqui, né? Por diversos meios, chega-se ao mesmo fim. Chega-se ao mesmo fim. Montaigne vai nos dizer que, justamente o que está sendo falado no título, são imprevisíveis os negócios humanos, né? Não adianta tentar se guiar por nenhum modelo. Então, enfim, como eu estava falando do Pierre Villet, ele diria que esses primeiros ensaios não têm originalidade em um pensamento, e, no segundo livro, Montaigne teria vivido essa crise, o que o Villet chama de uma crise cética, a partir da leitura das hipotiposes pirrônicas no Sexto Empírico, que provoca um afastamento da tradição e, em seguida, um retorno a si como referência de reflexão em sua individualidade, em contos de Garrato da tradição. E o terceiro livro estaria mais marcado por esse eu que reflete. Enfim, a gente pode dizer que essa evidente diferença, né, que vai do primeiro ao terceiro livro, acho um pouco... Essa é uma forma de ver, né, mas acho que até nos ajuda até certo ponto, mas acho que é muito redutora. E parece que já tem o senso crítico se exercendo nos primeiros ensaios, já tem um live de originalidade aparecendo, sim, uma espécie de observação própria, né? Ele pega os exemplos da antiguidade que antes eram normativos e vê como eles se contradizem entre si. É um uso muito diferenciado desse arcabouço da tradição, já aparecendo aí, ou seja, a forma do ensaio já começando a aparecer nos primeiros escritos. mas me parece que Montaigne, sim, vai desenvolvendo melhor essa forma ao longo de sua obra, né? Se a gente pegar os textos do livro 3, a gente vê que são textos maiores, textos longos, né? Bem mais longos e com digressões, muitas digressões, Montaigne abandona um assunto, toma outro. Os temas são tomados cada vez mais, talvez progressivamente, se a gente quiser, do primeiro ao terceiro livro, os temas são tomados cada vez mais como objeto dos ensaios do meu juízo crítico, do meu juiz de man. Sim. E daí essa mobilidade do texto, né? Esse modo como Montaigne, como a gente perde às vezes a pista do Montaigne lendo o ensaio. E ele nos diz, né? Quem perde a minha pista é o leitor desatento. Não sou eu. O pensamento está vivo ali se exercendo, o tempo todo. O julgamento, né? O julgamento. Acho que a palavra julgamento é importante aí no livro, né? Bastante importante. Ele é o emblema da identidade, né? E esse exercício do julgamento, ele é um emblema por si da forma do ensaio, né? O ensaio é a tentativa, é a experimentação, né? O ensaio é uma escrita de alguém que busca alguma coisa que não necessariamente tem uma certeza. É isso. Que investiga. Que investiga. E que não necessariamente precisa chegar a um resultado. A investigação é fundamental. Um ensaio não seria nem tanto assim, na etimologia da palavra no período, não seria nem tanto que a gente teria hoje como um ensaio para alcançar um tal objetivo, para realizar, para descobrir. Um ensaio, enquanto investigação, ele tem sentido por si só. Sim. Então, a forma do texto e sua singularidade, a forma do gênero, ela está muito determinada por esse exercício que sequer autônomo, do próprio juízo, que não é autônomo ainda, mas sequer autônomo, quer se autonomizar das referências paradigmáticas que norteavam as obras do período, as reflexões morais do período. E aí ele cria esse... Não se fazia textos desta forma. Quer dizer, é interessante que no começo, isso que você falou, ele faz textos mais curtos, talvez mais objetivos, mas nenhum com certeza. Não tem certeza aqui. Não há certeza. E o que você recomenda para quem quiser encarar aqui o Montaigne, o jovem que quer ler os ensaios? Ele lê do começo ao fim, a ordem cronológica? Você acha que é interessante começar pelo fim, para o começo? O que você recomenda para o leitor? Eu acho que o livro tem... Trata, enfim, de todo tipo de tema. Claro que eu diria, em princípio, que isso dependeria muito do interesse da pessoa que está lendo, mas eu acho que, de um modo geral, para ler os ensaios e para tomar contato com o pensamento moral que aí se exprime, sobre o homem, que é disso que se trata aqui, sobre os negócios humanos, sobre os temas morais, as paixões, a vida política, social, enfim. Eu acho que o primeiro ensaio, que é curto, porém bastante denso, bastante significativo, ele já nos coloca de imediato nesse universo do Montaigne, quando ele explora situações concretas nas guerras, enfim, através de exemplos antigos, para nos colocar de forma bastante objetiva que os exemplos se contradizem, em que não há uma regra de ação definitiva para se alcançar determinado fim em meio à variedade das relações humanas. Bem, esse é um ensaio que já nos coloca nesse universo que vai perpassar o livro todo de diferentes maneiras. Bem, mas de qualquer maneira eu posso abrir o livro ao acaso e ler um ensaio ali do meio ou ir pelo título e falar isso aqui me interessa e ler os ensaios cujos títulos mais me abram o interesse. a gente tem, por exemplo, o juízo, a apreciação do Montaigne sobre as guerras do seu tempo nos ensaios sobre a crueldade no livro 2, que é bem interessante em termos do pensamento político do Montaigne. a gente tem dois ensaios que eu acho bastante importantes para pensar a relação de Montaigne com a tradição em que ele se forma, que é a tradição humanística da Renascença, que é o da educação das crianças, que é um tratado de pedagogia completamente atual. A gente tem o ensaio da glória, que é uma crítica aberta do Montaigne ao etos guerreiro da nobreza de seu tempo, e ele procurando a sua identidade enquanto nobre. Enfim, são fora os temas sobre a morte, os temas mais clássicos, o pensamento de Montaigne sobre a morte é muito interessante, se a gente for ver do ensaio que filosofário aprender a morrer, até o do terceiro livro que chama-se Da Diversão, em que Montaigne passa da defesa de uma premeditação filosófica da morte, para no livro 3 dizer que é melhor desviar o pensamento de tal ideia. Quer dizer, um homem aceitando seus limites, reconhecendo suas capacidades e insuficiências, enfim. Tá certo. Bom, tá aí então, professor, obrigado pelas suas dicas, pelas suas explicações a respeito de Montaigne. Obrigado. Então, tá colocado o desafio para quem quiser conhecer um pensador do século XVI que continua atual até hoje e que tem muito para nos ensinar sobre como pensar a respeito da vida, não é isso? Com certeza. Obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.